Oi, Fuzada! Tudo bom com vocês? Se vocês não tiverem, vamos noisar de ficar Porque eu trouxe uma solução hoje, Fubal Uma solução caseira, barata Pra nós passar no nosso cabelo branco O meu tá um capuço aqui, ó Tá numa situação que eu entrei lá no barbeiro A hora que eu sentei, ele olhou pra mim e falou assim Você vai cortar ou pintar? Quer dizer, a gente acha que não dá pra ver o cabelo branco da gente Mas já tem os meus fazendo assim, ó Continuar desse jeito, gente, não dá dois anos Eu vou tá que nem o doutor chapatinho Assim, ó, segurando um pacotinho na mão Cheio de cabelo branco na cabeça Tá nascendo uma ninhada, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó É que aqui tem um pouco de creme no meu cabelo Porque se não colocar creme, vocês sabem, né? Ele cresce pra cima que nem planetone Tá perdido de cabelo branco na minha cabeça Tem piolha já reclamando Que diz que tá desvalorizando os lotes na minha cabeça Porque é onde que tá nascendo o cabelo branco Tá ficando mais barato Os piolhas não querem mais Os bonecos querem morar no cabelo preto ainda, diz que Mas dessa vez acabou, fuba do céu Acabou, que a gente não vê se comprar tinta de cabelo Caríssima Estraga todo o cabelo da gente Mói O cabelo parece bagaço de cano Depois que tirou o carne Então se você tá naquela situação Se você sai no vento A turma pensa que você é a tempestade do X-Men Que bate os olhos no seu cabelo e tá tudo branco Você quer mudar isso, fuba? Eu trouxe uma receita aqui pra você hoje Eu vou passar em mim Se funcionar no meu cabelo branco Há de funcionar no cabelo branco vocês também Mas antes disso, tem que se inscrever Quem tá assistindo sem se inscrever é clandestino Eu não acredito que eu tô indo pro zóio do clandestino agora Por que você não se inscreveu ainda? Jaguara! Se inscreva, gente Não faça com feiura pra mim, viu? Quem já tá inscrito, aperte o joinha então Pro YouTube mandar essa tinta de cabelo pra mais gente Quantas pessoas estão sofrendo com o problema do cabelo branco Nesse Brasil? Nesse mundo afora? E aperte o sininho, fuba Pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo Mas de não avisar vocês já sabem, né? Venha, venha, fuba E vamos acabar com essa cabeleira branca Meu Deus do céu Bom, o primeiro ingrediente que nós vamos precisar, fuba É um Nouguete preto, daquele de sapato O quê? Não mentira Não vai isso, gente Pelo amor de Deus O primeiro ingrediente que não deixa de ser pior que o Nouguete É uma cebola Tem que ser uma cebola roxa, a mulher falou Se a sua cebola não for roxa, você bata bastante nela Espera dar hematoma Na hora que ela ficar bem roxa Você fala Ai, já não vai sair esse vídeo hoje Deixa eu cortar aqui Que essa tinta de cabelo hoje vai ser só choro É bem roxa por dentro, fuba Pra esse benço de mulher caber, mordeu Eu vou pegar o liquidificador então aqui Porque a cebola vai aqui pra dentro Então eu vou cortando ela Pra ajudar a picar melhor, né? Nem que chore Se o seu marido pegar você chorando Olha, combinou com o cenário, gente do céu Você fala Ai, meu bem do céu, não tô chorando São as lágrimas da beleza A mulher disse que tem que ser a cebola roxa Porque na cebola roxa tem um negócio chamado cantalase Pra mim pode ter cantalase, dançalase, chacoalase O importante, querido, é meu cabelo pretear Mas, fubá, e quem tem cabelo loiro? Faça com laranja, querido Quem for ruim, faça com beterraba Não, mentira Eu não sei, gente Eu peguei a receita pro cabelo preto Que já foi difícil de achar Você quer que eu ache pra cor do cedo ainda, boneca? Pinte de preto, poupa Pinte, pinte, fala que é moda Eu tô quase com vontade de chorar Se eu pensar numa dívida, a lágrima escorre Pronto, tá picado, fubá A mulher falou que é pra bater com um pouquinho de água Então eu vou colocar um pouquinho de água aqui Mas ela falou que é só um pouco É só pra ajudar a bater E vamos começar a bater Deixa eu ver como tá aqui Nossa senhora, que fedoca, meu Deus Pai Eu tenho que bater Nossa, eu vou pegar fogo por baixo aqui Olha que fumaceira, gente do céu Quer ver, parece que eu tô fazendo feitiço dentro da casa Ai, meu Deus Dói os olhos da gente Agora, fubá É pra nós pegar E coar Nossa água de cebola aqui Parece que tá pingando por baixo aqui Bom, vamos guardar nossa água da cebola aqui Agora a mulher falou pra colocar Uma cartela de carvão ativado Eu fui na farmácia ver, gente do céu Vinte e cinco reais o preço Duma cartela de carvão ativado Eu pensei assim Se o ingrediente da nossa tinta caseira É vinte e cinco real E essa tinta pronta no mercado É uns quinze real Compensa comprar a tinta do mercado Não é verdade, fubá? É verdade Eu pensei assim Ah, não, eu não vou deixar de fazer vídeo Por causa disso Mas também eu não posso dar uma dica De uma coisa que gasta mais pra turma Então eu pensei aqui Vou usar um pouco de carvão Que eu achei ali na rua de casa Eu acho que o vizinho fez churrasco, ó Que é quase a mesma coisa De carvão ativado, fubá Então eu vou colocar aqui Pra nós bater esse carvão também Né, que é um negócio Que já vai ajudar a natureza É um negócio que ia pro lixo Já virou tinta de cabelo A Coriton chega a chorar sangue Cê já sabe, né? Se você estiver fazendo churrasco Na sua casa um dia Se você ver alguma cabeleireira Beirando a churrasqueira Cê já sabe o que a boneca Tá querendo, né, querida? Se vocês não viram, gente Já teve outro vídeo De tinta caseira de cabelo Que eu fiz Cês podem dar uma olhada É uma tinta de cabelo finíssima Eu faço questão Se vocês não viram Cês vão lá pra dar uma olhada Nossa, aconteceu o que? Ai, gente do céu Esse liquidificador parece Tá pulando pedaço Eu acho que é pedaço daqui Tá estragando de novo Será? Já teve um vídeo meu Que estragou Olha que pretume Ah? Hoje já de pintar nosso cabelo E agora nós vamos coar Esse negócio também, fubá Que nós esqueçamos só o pó mesmo Nossa, eu tô achando que estragou mesmo Meu liquidificador de novo Será que essa aqui estraga na minha mão? Será que eu não tenho sorte? Que daqui nós vamos precisar De uma cunhé só Então, nós vamos colocar aqui Esse carvão na nossa água de cebola, fubá Vou colocar mais um pouco Porque aqui é nada, né? Porque se uma cunhé é preteia Duas viram tição Vamos colocar aqui também, fubá Uma cunhé de mel Isso aqui é um mel de abelhas europeias Finíssimas São abelhas que elas vão buscar mel de jatinho Elas não se dão o luxo de sair voando assim Pro vento, não Também elas não moram naqueles enxu de abelha No meio do mato Pra todo mundo ver São abelhas que moram em condomínio A listrinha preta da bunda delas É pintada com tinta da L'Oreal, querida Não é tablete Santo Antônio, não E junta aqui, fubá É pra nós pôr Uma cunhérinha dessa de shampoo Mas tem que ser shampoo transparente A mulher falou Eu não tenho shampoo transparente Na minha casa no momento Só tem esse daqui, ó Que é um shampoo preto, ó Então se é um shampoo preto Deve ser melhor que um shampoo transparente Então vamos pôr aqui também E agora vamos misturar Todos os ingredientes Pra poder fazer A nossa tinta de cabelo, fubá Nossa, mãe, tá um mijo Eu pensei que ficava mais grosso Mas vamos que vamos, né, fubá Fé no pai Que os cabelos brancos saem Tá pronta a nossa tinta de cabelo Aqui, fubá É como se fosse uma tinta normal, querida Vamos pegando aqui E passando pra nós ver Essa aqui é a cunhér da visita, viu Se você chegar aqui em casa Eu vou comer uma sopa Um pudim Um prato de arroz Que você pedir pra mim Você já sabe com qual cunhér que vocês vão comer Nossa senhora Mas é fedido, fubá do céu Cheiro de boca de beldo Fica no chinelo Perto dessa tinta Ai meu Deus Correndo o zóio Tá parecendo aquele vídeo Que eu fiz lá do gatinho Quem não viu o vídeo do gatinho Deu uma olhada, gente do céu Caiu preto até dentro do meu zóio Mas parece que já tá preteando Não parece? Ah, já me senti agora Imagina, você junta dinheiro um mês Aí num cabeleireiro finíssimo Pelo menos uma vez na sua vida Nem que a turma perceba a sua pobreza Mas você senta lá Porque você tem dinheiro pra pagar Na hora que você vai ver O cabeleireiro vem moendo carvão pro seu lado Eu olho pra cara dele Viu? Vai fazer lenha, querido? Não vim aqui pra comer churrasco, não Vim pra pintar meu cabelo Ai, seria muito desaforo, né? Sobrou tinta ainda Ai, tinta, ai Minha mulher falou aqui O segredo é você dar uma esfregada bem assim, ó Que é pro produto entrar bem na sua entranha capilar mesmo Aí tá entrando na entranha da minha unha Esqueci de pôr a luva, fubá Porque onde que pobre põe a mão e estraga, né? E se o pobre tiver a mão numa situação dessa Onde que o pobre põe a mão daí Pretende, endurece e cai Imagina colocar a mão nas plantas da mãe Pretende, endurece e cai Vai trabalhar no McDonald's Conseguir um emprego Põe a mão nos pãos Pretende, endurece e cai A sua amiga acabou de fazer luzes no cabelo Tá linda, loira e japonesa Você passa a mão no cabelo Deve lá só pra sentir Pretende, endurece e cai Ai, que dó Sobrou um pouco de tinta ainda Você pode fazer com uma amiga Uma passa na outra Que nem macaco, assim, ó Agora, pra nós esperar Uma hora o negócio fedendo Boca de belga na sua cabeça Já tem piões fazendo as balas E se mandando daqui Porque nós não estamos entrando Eu estou escutando piões tossir Eu vou esperar E eu já bordo, fubá Espere aí Gente do céu Que fedor que tá meu cabelo Espere aí uma hora Gente que manda o figurino Passou um gato na porta Ele olhou pra mim Fez assim, ó Passarinho que tá vizinho do muro Falou assim Pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu O que a gente não faz Pra ter um cabelo preto Não, fubá do céu Agora já é pra tá tingido O cabelo meu Ó, esse olhando assim, ó Tá mais preto, não tá? Tá sem um preto azulado Parece Daquelas cores mais estilosas Então eu vou lavar a cabeça lá A mulher falou que é pra lavar Do jeito que a gente lava Tá fedendo cebola demais, meu Deus do céu Vai encandir meu banheiro E já volto aqui pra você Pra mostrar a reluzência Do meu cabelo preto, fubá Espere aí Gente, meu cabelo tá cheirando Suor de sovaco Ai, que desespero Lavei três vezes E não saiu Passei duas vezes o creme E a novidade Não saiu os cabelos brancos Parece que nasceu até mais três Só de reba Ai, ó Fubá do céu Um capucho de cabelo branco aqui Nossa senhora Ai Parecendo aquela cebola Que tá bem no fundo do lixo Assim que a gente pega Por algum motivo Não que eu já tenha pego Ai, fubá do céu Tá com aquele cheiro Cheiro de cebola podre O couro do meu cabelo Deve estar encandido Se eu sair do sol Então vai recender Ah, vou falar bem a verdade Pra vocês Esse vídeo que eu vi Dessa mulher Tinha mais de um milhão De visualização E o cabelo da mulher Ficou preto, preto Da cor da noite E ela tem coragem De falar Faça, minha querida Faça Tá aqui a querida Fazendo, ó Situação Cabelo branco Do mesmo jeito E fedendo Mais uma mulher Que mentiu pra nós Olha, vou falar a verdade Pra vocês Tem hora que eu acho Que o pobre vem na terra É pra perecer mesmo Gente, você gostou desse vídeo? Eu tô fedendo Mas é importante Que vocês estarem felizes Depois acho que o tempo sai Já passei coisa pior Eu acho Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Pra vocês roubar Eu faço questão Vocês vejam Passa esse vídeo Pra uma amiga sua Que tá precisando Fingir o cabelo Boba Aquela que você não gosta muito Vai ceder o cabelo dela Vamos lá pra mim Passa E depois você conta pra mim Aqui do lado Tem dois vídeos de assistir Assista um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui Fubá E sorria sempre Seu cabelo pode estar Perdido de cabelo branco Mas sorria Que eu vou ficar muito feliz Saber que você ficou alegre Pelo menos um pouquinho Nesse vídeo, tá bom? Se você gostou Quatro dentinhos Eu já fico feliz Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau Tchau